Oi gente, bom dia, né, primeiramente eu vou botar de boa noite, eu vou mostrar pra vocês minha rotina e ir pra escola, tá bom, e meu cabelo tá tudo acabado, tudo bagunçado, eu vou mostrar primeiro o meu cabelo, bora lá, aqui gente, vou arrumar meu cabelo, tá bom, calma aí gente, eu vou botar de boa noite, eu vou botar de boa noite, tá bom, eu vou botar de boa noite, eu vou botar de boa noite, tá bom, agora bora lá me arrumar, e aí, bom aí gente, colocar hidratante beber água, beber água de novo, beber mais água, tá bom de água, beber água, colocar no brinco, beber água, Agora, gente, tô me mostrando aqui, tô aqui toda bonita, vou arrumar o cabelo, vou pegar uma chuchinha na gaveta Aí, tô de boa, tô de boa, aí tô de boa Aí, gente, tô procurando a posição melhor pra colocar o celular pra mostrar Aí, gente, vou jogar a cabeça pra frente, bora, 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 amarra assim, gente Que trabalheira, meu pai, eu sei Fiz aqui o cocó, o cocó de aqueles bichinhos, daqueles chinesinhos, ó o cocózinho do jeito maravilhoso Super lindo A dancinha, a dancinha, a dancinha, a dancinha muito maravilhosa Ó, bora continuar arrumando o cabelo, tá? Aí, você vai afogar mais o seu cabelinho assim Vai afogar bastantezinho e dá aquelas lotinhas que você afogou Pela cabeça Aí, vai dar um seu tchan Vai com o cabelo, tá bom, tá bom, tá bom, galera Que maravilhoso Vai com o cabelo Que lindo, gente, que lindo A dancinha de novo Dancinha, dancinha, gente, que lindo Dancinha, dancinha, dancinha Tá bom, parou Para de docinha Eu tô mostrando na minha cabeça Agora eu vou fazer o baby hair Todo mundo já dá new looks Né Eu sou mega porque meu cabelo Tem que segurar bastante Pego escovinha Gente do céu Pronto, gente Eu Nessa hora aí Eu tava querendo mostrar pra vocês Só que eu Eu não tava olhando pra câmera Tava olhando pro espelho Tava atrás Mas se vocês quiserem o tutorial Ó É É Eu vou fazer um tutorial De baby hair Pra vocês Vou Fazer três tipos de baby hair Pra vocês Pra vocês verem Né Porque aí eu não tô conseguindo Não mostrar pra vocês Na dica de nada, véi Tô sério Não sei o que tava passando Na minha cabeça Depois Quando eu me falei Baby hair Eu me lembrei assim Ah, meu Deus Não tá aparecendo Baby hair aí Ficou lindo assim Baby hair Assim Maravilhoso Ó Não mostrou Não, a gente tá fazendo Vou pegar a escova Volta aí Gente Pronto 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 Arrumando baby hair Agora fica toda linda Maravilhosa Vou colocar mais gel Gel Mais gel Mais gel Pronto Baby hair Tá pronto Agora vou fazer esse negócio aí Tá fazendo aquelas minhas calças Pode usar qualquer coisa Bandana Assim Liza Quase Eu vou colocar na cabeça Pra ajudar A secar Baby hair Durar bastante Ah, gente Baby hair Durou o dia todo Voltei Aqui de casa Baby hair Durou Gente Do céu Ó Tá mochando aí Porque é uma tinta Tá bom Tinta Normal Tá Suja Tá assim Tô toda linda Maravilhosa Gente Vou colocar Bebeu em água Pra hidratar No quarto aí De joelho Agora se voa Conferir minha mochila Pra você não esquecer Porque é prova Foi prova de geografia Dá pra ver aí Tá Pronto Agora vou mostrar meu look Como ficou Vou dar uma arrumadinha Aí na sala Vou fazer o sapato Tênis Gente Toda linda Maravilhosa Que linda Agora vou pegar a mochilinha E vamos embora Tchau 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 galera Beijinho Tchau